Não é fácil conviver com a perda de alguém querido. A dor, a angústia e a saudade são sentimentos que se misturam no luto que pode durar em muitos casos, para sempre. Para amenizar essa dor, estão os cemitérios e os túmulos que são enfeitados em homenagem àqueles que já partiram. Mas tem gente que não pensa nessa dor dos outros. Como no caso dos bandidos que furtaram uma imagem de um santo que ficava em cima do túmulo do pai de Rita. Que morreu há 11 anos. Não é a primeira vez que acontece isso aqui no cemitério, aqui em Campanha. Dá uma sensação de impotência perante as coisas porque a gente não consegue descobrir quem está fazendo isso. E além de levar a imagem, os bandidos destruíram a parte de cima do túmulo onde ficava a peça. Provavelmente eles destruíram porque a imagem ficou fixada na pedra. E a pedra para eles seria só questão de peso. E eles não querem levar, não interessa a pedra para eles, não interessa só o bronze mesmo. Mas Rita não foi a única vítima desse crime. É só olhar ao redor do cemitério para ver que tem muita coisa faltando. Segundo a polícia, os bandidos levaram 16 peças, entre imagens sacras e vasos de bronze. Os criminosos devem ter pulado aquele muro que fica aqui nos fundos do cemitério para ter acesso ao local e assim conseguir arrombar os jazigos. A informação que nós tivemos aqui dos funcionários é que os portões principais do cemitério aqui estavam fechados. Então, provavelmente a entrada dele foi pelo fundo do cemitério aqui. E os materiais furtados são todos de bronze. É um material de fácil acesso para venda, para comércio. A polícia acredita que pelo menos três bandidos cometeram o crime, já que muitos objetos foram levados. Os militares pedem informações à população para que esses bandidos sejam encontrados. A população que presenciar algum material desse tipo, peças de bronze, imagens, sacras, vasos, denunciar para a polícia militar, porque a população às vezes tem acesso a essas imagens e não sabe o que fazer. São produtos de origem duvidosa, são produtos de furto. Então, denuncie. Rita está revoltada com o crime e acredita que não conseguirá encontrar mais a imagem do santo. Porque geralmente esse pessoal, eles já têm essas peças, assim, já meio que a pedido de outras pessoas e eles derretem. Eles, para fazer dinheiro, né? Eu não tenho muito a esperança de reencontrar, não. É revoltante. É, revoltante. Falta de respeito.